Oi, gente! Aqui neste vídeo eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu estou fazendo. Primeiro, eu vou limpar aqui os vidros pra colocar... Porque esse aqui é um vidro de maionese, aí ele tem umas escritas aqui. Eu estou passando algodão com álcool pra tirar essas escritas que estão aqui. Então, aí eu tiro essas escritas e eu tiro também aquelas colinhas que fica da logo que fica aqui, da empresa, né? Então, daí eu tiro com algodão, né? Aquele rótulo que fica aqui, tem umas colinhas que fica no rótulo. Aí tem que tirar com esse algodão com álcool. E daí eu vou usar esse potinho de maionese, né? Esse aqui é uma garrafinha de refrigerante que eu cortei. Aí ela tinha essa parte aqui, daí eu cortei pra fazer um vaso aqui. E esse outro aqui também era uma garrafinha de refrigerante, eu vou estar usando aqui também. E eu vou usar essas bolinhas de gel. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essas bolinhas de gel são umas bolinhas que você coloca na água e elas crescem. E elas servem também pra hidratar as plantas naturais. Então, essas bolinhas pra fazer vaso natural, elas hidratam. E elas crescem com a água. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui em cada vasinho, tá? Então, eu vou colocar essas bolinhas um pouquinho em cada vasinho aqui. Aí, pessoal, eu não sei porquê, mas elas estão assim, grudadinhas umas nas outras. Aí, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho em cada vasinho. E depois eu vou colocar água. E aí, vocês vão ver que elas vão crescer. Então, daí eu vou colocar aqui um pouquinho em cada vasinho, vou dividir. Eu não sei porquê elas já estão grudadinhas aqui. E aí, eu vou colocar água nos vasinhos. Aí, eu já dividi aqui, agora eu vou colocar água. Esse aqui, pessoal, ó, que é o potinho de maionese. Eu coloquei água, daí eu coloco na água. Agora, elas se soltaram, não estão mais grudadas umas nas outras. E daí, eu vou colocar esses caroços de feijão aqui, ó. Aí, eu vou colocar uns carocinhos de feijão lá dentro. Não vou colocar muito, não. Só alguns, que eu quero ver como que eles vão ficar no meio dessas bolinhas. Então, daí eu coloquei ali o feijão. Esse aqui, eu vou deixar ele sem nada, tá? Eu vou deixar só a água com as bolinhas aqui dentro, pra ver como que elas vão ficar. E esse aqui, eu vou colocar as flores. Umas flores que eu peguei aqui. Eu vou montar aqui um vaso, porque eu quero ver como que essas flores vão ficar. Essas aqui são flores naturais, que eu estou colocando aqui. São flores que eu peguei aqui no fundo, aqui na frente da minha casa mesmo. Aliás, nem foi na frente da minha casa. Eu peguei lá na minha mãe. E aí, eu vou colocar elas aqui, pra ver como que elas vão ficar com essas bolinhas. Eu quero ver até se elas vão ter durabilidade. Porque são flores naturais, né? Então, eu vou estar colocando aqui nesse vaso, pra ver como que elas vão ficar. Então, eu quero ver se elas vão ter durabilidade aqui nesse vaso com as bolinhas, né? Porque elas hidratam as plantas. Então, eu quero ver se ela vai hidratar a planta. E quero ver quanto tempo vai durar essas flores. Porque eu trouxe lá da minha mãe, já tem umas duas horas que eu trouxe elas. E elas já estão até quase que meio assim, murcha. Então, eu quero ver quanto tempo elas vão durar aqui nesse vaso. Então, eu vou colocar elas aqui. Vou estar mostrando pra vocês aqui como que tá, ó. Então, eu quero ver quanto tempo vai durar. E aí, eu vou estar monitorando essas flores aqui, pra ver como que elas vão ficar. Então, daí aqui eu coloquei água. E agora, eu vou ver a durabilidade delas. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que elas estão aqui, ó. Elas estão assim, meio murcha. E eu vou ver como que elas vão ficar. Ó, pessoal. Coloquei mais um pouquinho de água aqui no vaso. E aí, vamos ver como que vai ficar essas flores aqui na água. Então, eu quero ver como que elas vão ficar aqui. Pessoal, pra incrementar o vaso, eu cortei umas folhagens aqui no meu quintal. Pra colocar aqui junto com essas flores. Então, ó, pessoal. O vaso tá assim, as bolinhas tá lá dentro, ó. E o vaso ficou assim, ó. Aí, depois, eu vou tá filmando aqui pra mostrar como que está ficando. Então, o vaso ficou assim, tá? Então, daqui uns dias, eu vou tá monitorando, né? E passando pra vocês como que ela está. Então, aqui, hoje, eu só coloquei as bolinhas e a água. Aí, depois, eu vou mostrando conforme elas forem crescendo aqui. Então, aqui, gente, eu vou mostrar o vaso pra vocês que eu coloquei ontem, tá? Então, ontem à tarde, eu montei esse vaso. E vocês viram que ontem à tarde as flores estavam assim, meio murchas, ó. Hoje, elas já estão, assim, bem mais bonitas. Bem mais, assim, parecendo vivas mesmo, né? Que ontem elas estavam assim, murchinhas, né? Mas agora, elas estão mais bonitas. Eu queria filmar um pouquinho mais cedo, mas não deu. Aí, resolvi filmar agora, já escureceu. Mas tá dando pra ver, né, pessoal, como que tá. Então, ontem, eu fiz também esses dois vasinhos aqui, ó. Então, esse aqui, ele ficou assim, só com as bolinhas, ó, como que elas estão aqui, ó. Tá bem grande, só que tá sem água. Eu vou ter que colocar mais água aqui. E essa daqui, que eu coloquei o feijão, ó, o feijão tá lá dentro, ó. E as bolinhas ficaram por cima do feijão. Vamos ver se esse feijão vai nascer aqui. É uma experiência que eu vou fazer, né? Vamos ver se vai nascer o feijão ali. E aqui, ó, o vaso, pessoal, não tá dando pra ver aqui, ó, as bolinhas. Mas elas estão lá dentro, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Aí, eu vou puxar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí, as bolinhas estão assim, ó. Então, elas ficaram assim, aquelas bolinhas, né, de gel. Então, está lá dentro do vaso, lá, ó. Então, elas estão mesmo conservando aqui as flores. Então, as flores tá bem bonita aqui. Então, como eu falei pra vocês ontem, né, eu fiz o vaso. E hoje, eu tô mostrando como que elas estão aqui hoje. Aí, vamos ver se amanhã eu gravo também de novo pra ver como que elas estão amanhã. Pessoal, voltei pra mostrar aqui um detalhe, ó. Elas estão, é, nascendo florzinhas aqui, ó. Estão com os botões pra abrir aqui, ó. Tem um aqui que ontem ele estava bem fechadinho, ele já começou a abrir, ó. Ali em cima também, ó. Então, eles estão com os botões aqui que estão fechados. Então, daí amanhã eu vou mostrar pra vocês se eles vão estar abertos, tá? Tem uns aqui que estão abrindo, ó. Então, daí amanhã eu mostro pra vocês como que estão esses botões aqui, ó. Então, pessoal, aqui de novo mostrando o vaso. É, ontem, né, eu mostrei pra vocês alguns botões que estavam aqui pra abrir. Alguns já abriu aqui, ó. E eu coloquei mais água aqui, ó. Tá com mais água nos vasos. E agora, eu tô aqui mostrando pra vocês, né, Esse é o terceiro dia das flores aqui nesse vaso. Então, esse é o terceiro dia das flores aqui no vaso. E o terceiro dia do feijão aqui no vaso aqui também. Agora aqui, pessoal, ó. Comprei mais um pacotinho das bolinhas. Dessa vez eu comprei laranja. E eu vou colocar aqui dentro do vaso, porque o amarelo, ele não tá aparecendo muito aqui no vaso. Então, eu vou colocar o laranja aqui. Aí, eu vou dar uma pausa aqui na câmera, que eu tô segurando o celular. Não dá pra colocar as bolinhas e segurar o celular. Daí, eu vou colocar as bolinhas e já mostro pra vocês como que ficou. Agora, mostrando aqui, pessoal, ó. É, como eu falei pra vocês, ó. Eu acabei de colocar as bolinhas. As bolinhas são laranja. Então, elas ficaram em uma cor diferente das amarelas, que já estavam aqui dentro do vaso, né? Então, daí, eu coloquei as laranjas. E esse vaso aqui, ó, que estavam as bolinhas amarelas, eu coloquei as laranjas. E as bolinhas laranjas, elas foram lá pro fundo do vaso, ó. Foram lá pro fundo, lá. Então, eu vou deixar aqui e depois, amanhã, eu vou mostrar pra vocês como que elas ficaram. E o potinho aqui, o vasinho que está com o feijão, eu não coloquei mais. Eu deixei só o que tava aqui, tá? Então, o potinho de feijão aqui vai ficar só com as bolinhas amarelas. E o feijão está assim, ó. Ele está lá no fundo e as bolinhas estão por cima do feijão. E aqui está, então, né, mais essa etapa aqui, dessa experiência que eu estou fazendo aqui, tá? Então, amanhã, eu vou mostrar pra vocês como que ficou essas bolinhas que estão aqui, ó, no fundo do vaso aqui. Então, até amanhã, eu quero ver como que vai ficar essas bolinhas aqui. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, aqui eu vou mostrar o quarto dia do meu vaso aqui. Então, estou aqui no quarto dia da minha experiência. E como eu mostrei pra vocês, ó, agora as bolinhas estão mais aqui em cima, ó. Já dá pra ver mais as bolinhas ali, ó. Elas estão bem no meio da planta aqui, ó. Embaixo ficou, é, tipo um degradê, ó. Ficou laranja com amarelo, ó. Ficou um degradê de laranja e amarelo. E aí, ó, tem água até aqui, ó. Tem água e em cima daí tá aparecendo as bolinhas ali em cima ali, ó. Embaixo daí ficou as laranjas, né? As bolinhas laranjas. E esse outro vaso aqui, ó, ele ficou um degradê também, ó. Ficou aqui laranja, ele tá laranja e amarelo, ó. E aqui dentro ele ficou assim, ó, amarelo. E as bolinhas laranjas ficou embaixo. E aqui o outro vaso, né, como eu falei pra vocês, com feijão está a mesma coisa, tá? Então, ele tá a mesma coisa, tá as bolinhas lá e tá o feijão aqui. Só que eu notei que as bolinhas, elas ficaram diferentes das outras. Eu não sei se é por causa do feijão. E as bolinhas, elas não estão crescendo. Elas pararam de crescer, ó. Parou de crescer. E o feijão também parece que não vai nascer, ó. Não nasceu o feijão, não tá aparecendo que vai nascer. Então, as bolinhas no feijão não tá dando muito resultado, não. E o feijão, ó, ele tá a mesma coisa, né? Então, como elas hidratam e conservam, Então, elas estão só conservando aqui o feijão e não tá crescendo as bolinhas também. Elas estão menor que a do outro vaso aqui. No outro vaso, elas estão bem maiores as bolinhas. Então, eu vou deixar aqui. E aí, agora, eu volto filmar aqui pra vocês quando tiver com sete dias. Então, nós estamos no quarto dia. Aí, agora, eu vou filmar o quarto dia que eu tô filmando aqui hoje. Aí, depois, eu vou filmar sete dias, tá? Então, eu vou filmar até completar os sete dias aqui da experiência aqui com o vaso. E com esse feijão aqui nesse vaso também. Então, agora aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o sétimo dia da minha flor aqui nas bolinhas. Nesse vaso aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que ela tá aqui. Ela tá, assim, bonitinha, mas as folhinhas tá caindo, ó. Tá bem murcha, ó. Daí, você toca aqui nas florzinhas, nas folhas, e elas caem, ó. Aí, as folhas estão caindo, algumas folhas. Aqui, ó, a florzinha aqui, ela ficou murcha, ó. Tá murcha, mas também tem um botão aqui, ó. Tem um botão pra sair. Aqui também, ó, ela tá bem murcha aqui, mas aí tem um botão pra sair. Aqui também ela murchou, ó. Tá murcha a flor. Mas as folhas, elas estão bonitas, elas não tão feias, né? Ó, as folhas estão bonitas. Algumas estão caindo, mas elas estão bonitas aqui, ó. Ó, aqui caiu mais uma folha. Ó, algumas folhas estão caindo. Você passa a mão aqui, ó, elas caem. Mas também está saindo mais botões aqui, ó. Ó, esse aqui é botão, é, folhas novas que vão sair aqui, ó. Então, estão saindo folhas novas. E as folhas velhas estão caindo, ó. Aqui também, ó. Aqui elas estão amarelas, ó, caindo. Ó, essa parte aqui, ela tá amarela e tá caindo, ó. Mas, também tá saindo folhas novas também, tá? Então, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. A minha flor aqui, então, ela está aqui com sete dias aqui, né? Então, ela durou aqui, né? Sete dias aqui. E pra mostrar aqui pra vocês a durabilidade dela. Ó, essa folha aqui, essa flor aqui, ela ainda tá bonita, ó. Então, como eu queria mostrar pra vocês, Essa é a experiência aqui, né? Da, das flores aqui que eu coloquei aqui com vocês. E fez hoje sete dias essa flor aqui. Então, ela tá bonita, ela não tá feia. Né? Ela não tá feia, ela tá bonita até, né, gente? Tá caindo algumas folhas, mas ela tá bonita. As bolinhas estão aqui, ó. Dá pra ver as bolinhas ali dentro, ó. Tá aparecendo as bolinhas ali. E algumas folhas, como eu falei pra vocês, estão caindo. Mas elas estão ainda nascendo outras folhas. E a folhagem aqui também tá bonita, ó. E a outra, outro vaso aqui que tá com as bolinhas, elas estão assim, ó. Então, tá as bolinhas aqui. E o vaso, o vaso aqui que eu coloquei, o feijão, não deu certo. O feijão apodreceu aqui. Tá até com mau cheiro aqui, ó. Então, não deu certo. Isso aqui é uma florzinha que caiu lá dentro do feijão, tá? Então, não deu certo. Porque ele tá até com mau cheiro aqui. Tá com cheiro, assim, horrível, tá? Não deu certo esse feijão aqui, não. Aí, eu vou até jogar ele fora. Porque não deu certo essa experiência aqui. Mas, o vaso aqui, ó. Eu posso dizer pra vocês que a durabilidade dele durou mais. Devido às bolinhas que eu coloquei aqui. Porque sem essas bolinhas aqui, ele já teria murchado esse vaso aqui, tá? Então, ele tem sete dias aqui. Então, se você vai fazer uma decoração pra durar mais, né, a flor natural, colocando essas bolinhas aqui, ela dura mais tempo, né? Ela fica mais viçosa por mais tempo. Então, é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha experiência. E não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo desta minha experiência. E conheça essas bolinhas que conservam as flores e deixam elas mais viçosas, mais bonitas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.